Música 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 Como você já É o burrinho que eu sei Pra ir recentemente ver Música Música Seria a vida em seu nome Os vizinhos Os vizinhos são uma Tudo bom, tudo que eu sou Mas enquanto ela não volta Eu vou continuar Vem! E as coisas vão voar Tô só me cantando Anda, nunca quer me matar Mas enquanto ela não volta Sempre vou voltar Coração em pecado Coração Confienta, por favor Vem! E as coisas vão voar Tô só me cantando Manda, nunca quer me matar Mas enquanto ela não volta Sempre vou voltar Coração Confienta, por favor O seu lado me deixou A nossa presença